Bom, você já deve ter ouvido essa batida em algum lugar. Esse é um sample de 1974 da banda Soul Searchers, usado por Eric Bean Rakim, Snap, Duran Duran, entre outros. E é disso que se trata o meu novo programa, Linhagem, onde a gente vai explorar essas amostras e os resultados dela. Fica ligado! DJ Anthony Garcia Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Fica ligado! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí